Na última década do segundo milênio, nos anos 90, o PIB mundial, o produto interno bruto do mundo, cresceu duas vezes. De 13 para 27 trilhões de dólares. Mas a pobreza no mundo cresceu 10 vezes. E isso, essa é a pior perversão da espécie humana. O dinheiro do mundo está cada vez na mão de menos pessoas. E quando o FMI empresta dinheiro para países pobres, ele empresta dinheiro para a gente pagar vagabundo internacional que cobra um juros corxante. Então eu acho que se a gente não for para outras estruturas políticas, sociais e econômicas, a gente não reverte esse processo de destruição. Quer dizer, o processo de destruição da natureza, ele é causado por um processo de destruição da espécie humana. Em que é a única espécie do planeta Terra que luta entre si. É o mais forte que ganha. O outro morre. Ou você mata ou você morre dentro da sua própria espécie. É a única espécie animal que faz isso. O mundo se acelera de uma tal maneira que, primeiro, ele começa em lentíssimas velocidades, depois essas velocidades vão ficando cada vez mais rápidas até terminar numa explosão. E essa curva, é uma curva matemática que todo mundo conhece, ela se chama, quem sabe matemática, ela se chama exponencial. Em que as coisas não se somam, nem se multiplicam, mas elas viram potência. A última casa da exponencial, conforme a gente vai vivendo ela, na história, ela vai sendo cada vez menor e cada vez mais cheia de fatos, mais cheia de velocidade e mais cheia de relevância. Nós já estamos numa velocidade tecnológica que o cérebro humano já não aguenta. Nós começamos, a primeira fase do mundo foi um milhão e meio de anos, depois virou 400 mil, depois virou 10 mil, foi o mundo agrário, quando começa, eu desenvolvo nesse livro, não vou ter tempo, porque eu quero falar sobre homem e mulher, e isso aqui é fundamental. 10 mil anos, a outra foi 200 anos, e foi a primeira revolução industrial, e a segunda revolução industrial tem apenas 50 anos, ela começou em 1950, e nós já estamos no limite, que é a revolução dos computadores, e nós já estamos no limiar da mais terrível revolução de todos os tempos da humanidade, que é a revolução biotecnológica, do fato de você poder fazer com que o DNA, quer dizer, o ácido de dentro das pessoas, das células das pessoas, o ácido desoxirriblo nucleico, ele seja transgênico, quer dizer, você possa mexer, fazer uma engenharia genética, e transformar o ser humano, quem tiver dinheiro, vai ter gênio, vai ter beleza, vai ter tudo, quem não tiver dinheiro, vai ficar como está, então, hoje, com o projeto Genoma, todo decodificado, a gente vai poder ter duas humanidades que não se cruzam mais, a dos opressores e a dos oprimidos, é esse o meu grande medo, que o que está por vir, e para esta década, é uma grande transformação na humanidade, a não ser que a gente consiga mudar esse destino da humanidade, quer dizer, a gente, e conta-se também a anedota do português, que dizendo, ora, pois, pois, a anedota mais engraçada, é destruir a lei da oferta e da procura, é exatamente isso que precisa, você ter uma economia solidária, em que a matemática seja o ganha-ganha, que interrompa essa espiral, enquanto ainda é possível, a gente não sabe, se é possível fazer isso, ou então, a gente não sobrevive mais 50 anos, e interromper a espiral, é introduzir o feminino no mundo, a maioria das ONGs, a maioria das organizações, que estão lutando contra a globalização, são feitas por mulheres, por quê? Enquanto o homem foi socializado, isso vocês têm que ler os meus livros, ele foi socializado para competir um com o outro, para buscar mais terra, mais riqueza, mais poder, a mulher foi socializada para ser altruísta, ela foi socializada para ser solidária, tem um motivo científico terrível, porque se o bebê que nasce da mulher não tiver uma pessoa absolutamente altruísta para cuidar dele, ele não dura um dia, é por isso que a mulher foi socializada para o altruísmo, na pré-história, que levou 2 milhões de anos, homens e mulheres eram altruístas, quando o homem se torna competitivo para buscar a terra e o poder, há 10 mil anos atrás, a mulher continuou altruísta, então a mulher é depositária dos valores arcaicos e moderníssimos, da solidariedade e da partilha, gente, hoje a mulher é 50% da força de trabalho no mundo, quando eu comecei meu trabalho feminista, que era justamente trazer a solidariedade à partilha e não imitar o homem como se pensou na primeira década, nós tínhamos 300 mil universitários no Brasil, eram 200 mil homens e 100 mil mulheres, hoje nós temos 2 milhões e 700 mil universitários, dos quais 1 milhão e 800 mil são mulheres, a mulher está me surpreendendo, e outra coisa, isto está trazendo uma mudança enorme nas estruturas, porque a mulher na primeira década, ela quis tentar imitar o homem, ser competitiva, mas ela não consegue, ela é sempre uma mulher bigoduda ou sempre um macho castrado, então, nos anos 80, a mulher então resolveu trazer para as estruturas os métodos de casa, isto é, o altruísmo, a solidariedade, a partilha, de tal maneira que as mulheres fazem redes, os homens fazem bandos para brigar entre si, nas firmas, no Estado, eles fazem grupos que competem entre si, a mulher não, a mulher faz redes, numa firma, a mulher ouve os subordinados, ela dá uma cesta básica, ela dá um dia de folga, então, as pessoas que não querem só dinheiro, mas elas querem respeito, elas pouco a pouco vão tomando a camisa, eu vi isso no governo, a nível estadual, a nível municipal, estou escrevendo um livro com Cristóvão Buarque, que é a reforma do Estado com enfoque de gênero, porque a mulher tem que entrar dentro do Estado para poder transformar de dentro para fora, se ela ficar em casa não transforma nada, porque há 8 mil anos ela está em casa e não transforma nada, então, nesse sentido, as firmas geridas por mulheres a partir dos anos 80, elas têm o dobro de rentabilidade e o lucro vai lá para cima, então, assim é que nos Estados Unidos as mulheres são 41% de todos os empresários, elas empregam 80% da população americana e elas empregam e os homens que defendem a alta tecnologia, eles despedem, despedida de operários em massa por causa da tecnologia, e, então, além disso, a mulher tem que mudar o sistema produtivo.